Entre os inúmeros compromissos do Papa Francisco, nesta sexta-feira está um evento que reflete o declínio da natalidade. O Santo Padre defendeu que o problema do mundo não é o nascimento de crianças, mas o egoísmo, o consumismo e o individualismo. O encontro, chamado Estados Gerais da Natalidade, é promovido pelo Fórum das Associações Familiares e está na quarta edição. O Papa participou de todas e garantiu que este é um tema que traz no coração. Em seu discurso, Francisco contestou teorias de que o nascimento de muitas crianças criaria desequilíbrios econômicos e falta de recursos no mundo. O problema do nosso mundo não é o nascimento de crianças, é o egoísmo, o consumismo e o individualismo que tornaram as pessoas fartas, solitárias e infelizes. Francisco defendeu que o número de nascimentos é o primeiro indicador da esperança de um povo e que sem crianças e jovens, um país perde seu desejo de futuro. Para o Papa, a Europa está se tornando um continente cansado e resignado, ocupado em exorcizar a solidão e a angústia e já não saboreia mais a verdadeira beleza da vida. Nesse contexto, o Papa pediu um compromisso maior por parte de todos os governos para ajudar as famílias, as mães e casais jovens a ter segurança de trabalho e moradia. É preciso promover uma cultura de generosidade e da solidariedade entre gerações, rever hábitos e estilos de vida, renunciando ao supérfluo para dar aos mais jovens uma esperança para o amanhã. Ao se dirigir aos jovens, o Santo Padre reconheceu que para muitos não é fácil manter viva a esperança, mas os encorajou a não desistir e ter fé. De forma espontânea, chamou atenção ainda para os avós, que são muito importantes na construção do futuro e defendeu que deixá-los sozinhos ou descartá-los é um suicídio cultural. O futuro é feito pelos jovens e pelos idosos, juntos, coragem e memória, juntos, disse o Papa. Por fim, Francisco alertou que os investimentos que dão mais renda são as fábricas de armas e os contraceptivos, e que enquanto um destrói a vida, o outro impede a vida. Para o Papa, é preciso implementar escolhas sérias e eficazes em favor da família. O pontífice pediu ainda uma mudança de rota para que as novas gerações tenham condições de realizar seus sonhos legítimos.